Carnaval 2025 e a Tijuca se preparando para a grande festa, o grande desafio do meu lado, o Mery, que é diretora de harmonia, já passou por outras escolas e já tá um tempo aqui na Tijuca, né? A gente pode dizer que tem mais de 10 anos em Tijuca, né, Mery? 22. Nossa, que isso, quanto tempo, você ficou um tempo na Imperatriz também, bastante tempo, né? 20 anos. Ganhou títulos por lá, ganhou títulos aqui, né? Inclusive com você, sendo campeão. Mery, como é que tá a relação da Tijuca, como é que tá a harmonia? A gente sabe que o Carnaval, o último Carnaval, não foi lá de resultado bom, né? O que que tá se fazendo para que a Tijuca possa alcançar já as melhores colocações novamente? Primeiramente, nós contratamos um carnavalesco, que é considerado um grande carnavalesco, né? Que ele veio da UPM e um bem, ele... E do Salgueiro também, né? E do Salgueiro também. E outra coisa, ele tem a característica do enredo afro, né? Então ele trouxe um enredo afro pra gente muito bom, muito interessante e a escola abraçou a ideia, o presidente abraçou a ideia e nós estamos investindo nisso e acho que faremos um bom... acho não, tenho certeza que faremos um bom Carnaval. Mery, você que conhece muito de harmonia, sabe que a harmonia é a questão do canto e da dança. Como você pode, como dirigente de harmonia, trabalhar com o teu componente com samba que tem tanta linguagem afro dificulta na hora do canto? Não, tudo é um ensaio, João. Você ensaiar exaustivamente o componente. E o componente da Tijuca, ele é um componente que a gente já consegue trabalhar com ele porque é um componente fiel, é um componente de muitos anos, que nos acompanha há muitos anos. Então, se você trabalhar bem a língua, a palavra, eles fazem isso com grande... Mas tem que ter um trabalho maior. Tem que ter um trabalho maior, sim. Nós vamos investir mais em ensaios técnicos. Sucesso! Obrigado pra vocês também. Tá aí a energia da Mery, uma das grandes pessoas do Carnaval, um dos grandes nomes do Carnaval onde se fala em harmonia, se fala na Mery, que tem uma tradição bacana e tem a energia de muitos campeonatos pra fazer a festa aqui do povo da Tijuca. E o Rio corre pra Max!